Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos, hoje um dia aí repleto de divulgações globais, então a gente vai falar do PIB do Japão que mexeu bastante lá com a Ásia nessa manhã, mas a gente também vai falar do mercado de trabalho dos Estados Unidos, porque hoje saiu payroll, o payroll aí é o relatório de emprego dos Estados Unidos, o oficial, então a gente vai dar um norte aí para vocês para onde deve caminhar o mercado de trabalho por lá e como isso deve influenciar na nossa bolsa aqui e lá fora, até porque esse dado está sendo esperado desde segunda-feira e hoje chegou aí o grande dia. E aí a gente tem outros dados aí para passar para vocês, então a gente vai falar sobre a Petrobras e o anúncio de corte no diesel, vamos falar da síntese aí dos dados sociais do IBGE, que mostraram algumas desigualdades no mercado de trabalho, principalmente das mulheres, mas vamos falar aí de outros aspectos da pesquisa também, então hoje um dia bastante aí completo para a gente trazer esses dados que devem mexer bastante com o mercado hoje. Mas antes de tudo, André, bom dia, como você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje o payroll é a estrela do dia, os mercados todos preocupados em relação a essa divulgação de idade, de desemprego nos Estados Unidos, mas a gente vai passar aqui duas matérias especiais para vocês verem, sobre um estudo do IBGE que está mostrando a situação das mulheres no mercado de trabalho, quanto que elas têm que largar, então sai até do desalento, ela simplesmente larga o mercado de trabalho para cuidar de pessoas acamadas e outras situações, também da situação dos chamados nem-nem, os jovens que nem estudam, nem trabalham. Vamos discutir um pouco a queda do preço do diesel, a Petrobras anunciou que é ontem que vai cair o preço do diesel a partir de hoje, vamos explicar por que está acontecendo isso, mas antes de tudo, Débora, vamos para a nossa agenda, porque todo mundo aqui fica ansioso em relação a isso para saber o que a gente pode esperar com tudo isso. Hoje a gente tem, como eu falei, bastantes dados saindo principalmente no mundo, então a gente tem divulgações importantes, a gente começou pelo Japão, o Japão só não está aqui porque foi ontem, saiu ali por volta das oito e meia da noite, então a gente vai trazer esses dados para vocês, para entender para onde foi a economia japonesa, até porque o PMI do Japão tem preocupado para esse último trimestre, então vamos ver como fechou o trimestre passado. A Índia teve a decisão de política monetária, nada mudou por lá, a taxa de juros foi mantida, então já estou até trazendo aqui esse resultado para vocês, porque o dado saiu uma e meia da manhã. A gente teve também a divulgação do índice de preços ao consumidor da Alemanha, já a leitura final, a gente chegou a passar aí alguns dados preliminares da Europa para vocês, agora saiu a leitura final. A gente tem o IPCS de dezembro aí sendo divulgado, mas uma leitura ainda preliminar, ele é da primeira quadrissemana que a gente chama, porque a primeira semana aí é de dezembro. A gente tem a produção industrial regional de outubro, para o IBGE, então como é que ficaram aqueles dados que a gente fala da pesquisa mensal, mas aqui por região, então é só um aprofundamento ali dessa produção industrial por região aqui do Brasil. Os dados de captação de poupança, a gente tem o faturamento real aí da CNI também sendo divulgado, e aí às 10h30, o dado bastante esperado foi divulgado agora, o payroll, que é o relatório mais completo e oficial do mercado de trabalho dos Estados Unidos, o Banco Central de lá está olhando muito para esses dados, até para decidir política monetária, para ver para onde vai aí os juros na semana que vem, então semana que vem a gente tem reunião do FONC no dia 13, e a gente vai também trazer como é que esses dados estão mexendo com essas expectativas para as próximas reuniões. Então hoje saiu desemprego, saiu ali rendimento por hora, que é como a gente tem ali a medida dos Estados Unidos, e também ali é criação de empregos. Vamos aí para o próximo bloco, perfeito? Hoje também sai meio-dia, então vai sair daqui a pouquinho na hora do almoço, os dados da Universidade de Michigan, que é índice de sentimento ao consumidor ainda preliminar, expectativas de inflação dos Estados Unidos para 1,5 anos. Esse segundo dado até normalmente mexe mais com o mercado, porque acaba mexendo também com expectativas de juros futuros. Então meio-dia a gente pode ter alguma sinalização em relação a isso, e sentimento do consumidor, aqui é uma coisa até mais de reação. Como os juros por lá estão mais altos há algum tempo, a gente tem esse sentimento do consumidor aí um pouco mais reduzido nos Estados Unidos, pelo menos nas leituras até novembro. A gente vai ter três horas postos de petróleo em operação nos Estados Unidos, e à noite, aí dado importante, porque deve mexer com a abertura na segunda-feira, 10h30 da noite saem os índices de preço ao consumidor e ao produtor na China. Então aqui a gente deve ter aí um olhar bem atento para esse dado, que sai 10h30 da noite, que pode aí trazer algumas indicações de como está a economia chinesa, e isso impacta bastante a gente aqui. Então isso a gente vai trazer para vocês na segunda. E a gente tem aqueles eventos que estão acontecendo já durante a semana, na Bélgica e no Emirado dos Árabes Unidos, a COP28, e aquela reunião do Conselho de Assuntos Econômicos e Financeiros do Banco Central Europeu, que esses dois aqui estão acontecendo ao longo do dia e durante a semana toda. Então aqui, praticamente a semana toda. Então aqui eles continuam hoje, e essa é a nossa agendona aí de sexta-feira. É uma agenda quase sextona, porque além dessas reuniões, poucas reuniões. É uma agenda mais de dados mesmo. Uma típica sexta-feira, né, Débora? Mas vamos começar então a fazer a nossa análise aí do mundo, né? Tem a notícia no nosso site, inclusive, para vocês já saberem o que esperar hoje. O payroll realmente aí é a estrela do dia, né? Todo mundo esperando, né? Todos os mercados ansiosos. Mas não foi só o payroll que saiu e mexeu nos mercados, né? A gente tem o PIB do Japão sendo divulgado. Isso aí com certeza mexeu bastante nas bolsas asiáticas, né, Débora? Sim, a gente teve uma bolsa asiática hoje começando ali bem cautelosa, por conta já da expectativa pelo payroll. Então ontem os mercados, vamos pensar os mercados ocidentais, até o fechamento já estavam com essas expectativas, por conta de outros dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos que a gente vai trazer aí para vocês. E logo depois da abertura, às 8h30 da manhã, né, na verdade, 8h30 da noite aqui, era um pouquinho mais tarde, de manhã na Ásia, saem os dados do PIB do Japão. E eles trouxeram ali uma decepção do mercado com o crescimento japonês. Então vou colocar aí na tela para vocês, né, os dados do PIB japonês, o PIB trimestral do Japão. Então a gente tem a variação que realmente aconteceu na linha laranja, para quem está assistindo, e as barrinhas verdes mostram qual que era a projeção do mercado. Então já temos aí dois trimestres que a projeção ficou maior aí do que realmente aconteceu. Então a gente tem no segundo trimestre uma expectativa de 1,5% de crescimento no Japão, o que aconteceu de fato foi um crescimento de 1,20% no trimestre. E aí o PIB do terceiro trimestre decepcionou bastante, era esperada uma queda no PIB do terceiro trimestre do Japão, mas a queda foi maior ainda. Então a expectativa era que caísse 0,5% e a gente teve uma queda de 0,70% no PIB japonês. Então aqui, né, um dado que decepcionou os mercados de uma forma geral, que esperavam aí uma queda menor no PIB japonês, e a gente já vem vendo essa decepção aí há alguns trimestres. No outro trimestre não, ele tinha superado as expectativas, mas quando a gente olha o quarto trimestre de 2022, o PIB não cresceu, ficou no 0,0% e a expectativa era que crescesse. Então a gente tem ali uma economia japonesa patinando, mas isso não é uma novidade. A economia japonesa tem algumas dificuldades de crescimento típicas e muito específicas de Japão, mas essa expectativa frustrada do mercado acabou levando o Nikkei 225 para a queda hoje. Então vou colocar aí na tela para vocês acompanharem aqui comigo como fechou o Nikkei 225 hoje. Ele teve uma queda de 1,68%, então acabou repercutindo bastante o PIB. E quem puxou essa queda para baixo foram as montadoras de novo. Então aqui, um dia mais negativo no Japão, mas outras regiões da Ásia conseguiram oscilar no terreno positivo como foi o caso do Xangai Composto, porque por lá novos estímulos estão sendo esperados. Então quando a gente for falar da abertura do mercado, o Xangai Composto vai estar lá para vocês conseguirem ver. Mas a gente tem aí essa expectativa por novos estímulos na China e foi isso que puxou o Xangai Composto para cima. Então hoje um dia misto na Ásia, bolsas em direções diferentes. E justamente essa expectativa por estímulos da China está puxando o índice de commodities. Então esses três gráficos aí na lateral são em tempo real. Então eles estão em tempo real com um pequeno delay, mas eles estão aí em operação durante o dia. Então a gente vê o índice de commodities subindo. Então esse é um ponto positivo aí do dia hoje. As commodities estão subindo justamente na expectativa desses novos estímulos lá na China. Ótimo, Débora. Vamos agora para o nosso Brasilzão, porque tem um estudo muito interessante, triste, mas interessante, falando sobre o mercado de trabalho. A gente vai destacar dois pontos aqui em duas matérias que a gente trouxe para vocês. Primeira matéria é a situação dos nenéns, que é os jovens que nem estudam nem trabalham. Boa parte desses nenéns são justamente de famílias mais pobres. Então você vê uma certa decepção, uma certa ausência de futuro que a pessoa começa a enfrentar logo cedo e ela acaba não estudando porque ela não tem perspectivas de melhora e ela acaba não trabalhando, principalmente porque não é simplesmente porque ela é uma pessoa que não quer trabalhar. Às vezes ela está querendo trabalhar, mas a gente tem, se a gente pega os dados do IBGE, por exemplo, a gente vê como é alta a taxa de trabalho, a taxa de desemprego entre as pessoas com até 18 anos, é até entre as pessoas até 25 anos. A maior quantidade de desempregados na economia brasileira estão justamente nessa faixa de trabalho. Então são pessoas que não elevam seu estudo, geralmente elas ou terminaram o ensino médio e não estão indo para o ensino superior, nem para o ensino técnico, ou não terminam nem mesmo o ensino médio, e elas acabam não conseguindo entrar no mercado de trabalho. Então esse aí é um grande problema que a gente tem. E a gente tem o outro estudo, inclusive, que é o próximo que a gente vai mostrar aqui, a gente vai detalhar um pouco mais esses outros estudos. Não, acho que tem que voltar um pouco aí, porque tem a notícia aí das mulheres. Isso mesmo, obrigado, gente. Que é a questão das mulheres no mercado de trabalho e como elas são ejetadas no mercado de trabalho, que a gente tem aqui que você tem que cuidar com parente e trabalho doméstico, ou seja, os afazeres da casa, coisas que, infelizmente, historicamente, são cargos da mulher na nossa sociedade, que a gente sabe como que existe um machismo estrutural muito grande, que é a mulher que tem que cuidar dos doentes, dos acamados, dos filhos, é a mulher que tem que fazer os afazeres domésticos. Então isso é uma coisa cultural da nossa sociedade machista. Isso tira mais de 2,5 milhões de mulheres dentro desse mercado de trabalho. Então a gente tem aí uma estrutura bem machista e uma estrutura também que quando a gente vai, se a gente for aprofundar o caso dos nenéns, também a gente vai ver como que existe uma estrutura racista também e até porque boa parte dos nenéns, essas pessoas que nem trabalham nem estudam, não são de rendas mais baixas, Débora. E aqui a gente tem, inclusive, foi tema do Enem nesse ano, da redação do Enem, justamente esse trabalho que muitas vezes é invisível, nossa, gente, invisível, ele é invisível aí e muitas vezes não remunerado também e a gente vê que ele é um trabalho ali que realmente atinge as mulheres. E aí a gente fez uma síntese para vocês aí em casa, uma síntese da síntese dos indicadores sociais, né, que mostram. Então aqui é o que estava na notícia, né, mais de 2,5 milhões de mulheres não puderam trabalhar em 2022 devido ao trabalho invisível e não remunerado conhecido como economia do cuidado, que é o que o André estava aí explicando para vocês, né, a mulher que não entra no mercado de trabalho ou que sai do mercado de trabalho para ficar ali ou com afazeres, não só afazeres domésticos, mas muitas vezes aí afazeres de cuidados, enfim. 7 milhões de mulheres não estudavam nem estavam ocupadas em 2022. Então aqui é Enem das mulheres. E quando a gente olha num percentual aí de brasileiros, esse percentual é maior entre 15 e 29 anos e aí a gente tem uma representação de 63,4 dos mais de quase 11 milhões, né, 10,8 milhões de brasileiros dessa mesma faixa etária, 15 a 29, tá difícil, né, 15 a 29 anos que estavam na situação no ano passado. Então a gente vê aqui uma predominância das mulheres e mulheres jovens, né, de 15 a 29 anos, nem estudando, nem trabalhando e já estando aí fora, né, desse mercado. Então, como o André falou, nem estudavam, nem trabalhavam em 2022 jovens, né, e que representam mais da metade aí dos brasileiros na situação. Então 63,4%. E esse dado de 2,5 milhões de mulheres fora do mercado de trabalho é aí um ponto para se olhar. A gente trouxe outros dados aí para vocês ainda relacionados a esse estudo que mostra como é que a informalidade também, né, entre diversas categorias analisadas pelo IBGE, diversos aí estratos, se puderem mudar aí para o pessoal de casa acompanhar aqui com a gente, aí a gente vê como é que é a informalidade, não só entre mulheres e homens, mas também entre outros recortes, né. Então aqui a gente está falando de recortes de cor, além de gênero, mulheres negras e homens negros, mulheres brancas e homens brancos. Então quando a gente olha aqui o percentual de informalidade, ele é maior entre as mulheres pretas e pardas, que tem aí a maior participação na informalidade, 46,8% de mulheres negras e no caso dos homens negros, 34,5% estão na informalidade. Quando a gente vai nesse dado para mulheres brancas, a gente tem um percentual alto também ainda, 46,6% de mulheres brancas na informalidade, então as mulheres aí realmente maior parcela da informalidade, mas quando a gente vai para os homens brancos, a gente vê aí que é o menor percentual, 33,3%. Então não só, às vezes estão fora do mercado de trabalho, mas também estão na informalidade, estão em alguma ocupação, mas numa ocupação informal, fazendo algum bico, alguma coisa assim. Então a gente vê que esse percentual é maior entre as mulheres e maior ainda entre as mulheres pretas e pardas, segundo o dado do IBGE. A gente vê com esse estudo como que é estrutural essa situação racista da economia brasileira, porque a pior coisa que pode acontecer com você aqui no Brasil é ser uma pessoa preta e parda, porque você está fadado a ter maiores dificuldades de entrar e se permanecer no mercado de trabalho, de conseguir um emprego formal, de você conseguir ter uma situação de trabalho digno na juventude, que a gente vê. Quem que são os maiores representantes do Nenem, Débora? São justamente as pessoas pretas e pardas. Você tem, então, e elas são as pessoas de maior baixa renda. Então, além de tudo, a gente tem que, infelizmente, o recorte racial também é um recorte social, um recorte econômico, um recorte de renda. Então, todos esses problemas que a gente já sabe e acompanha aqui no Brasil, né? Então, a maior parte dos Nenems são homens pretos e pardas. São mulheres pretas e pardas. Aí, seguido por homens pretos e pardos, por mulheres brancas e, em último lugar, obviamente, homens brancos, né? Porque, geralmente, a pessoa está no Nenem, às vezes ela está no Nenem por uma situação dessa, que de ter que cuidar da casa, dos desafazeres, ter que cuidar de filhos ainda na juventude. A gente sabe que existe essa situação também. Às vezes, a pessoa não pode procurar o mercado de trabalho justamente por causa desses trabalhos invisíveis, né? E aí, para o homem branco, a situação quase que não tem muita dificuldade, né? Ele está livre, leve e solto aí para tentar conseguir conciliar tudo, né? Então, essa é uma situação aí muito complicada, essa é um retrato bem triste, né? Então, uma coisa que a gente tem que melhorar rapidamente e mudar rapidamente isso é essa situação, Débora. E quando a gente olha, inclusive, esse trabalho invisível, para quem tiver curiosidade, a matéria está completinha lá no nosso site, a gente vê que, quando a gente vai para recortes aí de gênero, né? Os homens são menos de 4% aí desse... São menos de 4% das pessoas que estão ali naquele trabalho invisível e que estão fora do mercado. Então, aqui, a gente vê essa desigualdade gritante mesmo. Vamos, então, agora mudar, falar pelo menos alguma coisa boa, Débora, porque teve o estudo, teve a Petrobras anunciando aí reajuste negativo, né? Redução do preço da Petrobras. Então, é importante a gente falar sobre isso, né? Justamente por quê, né? Porque você tem, então, que foi anunciado um reajuste de, se não me engano, 0,27 centavos por litro, lembrando que a gente teve um reajuste positivo, né? O último que foi concedido foi um reajuste de 0,25, se não me engano, de alta. Então, a gente já tem uma recomposição sobre reajuste. A gente sabe, obviamente, que existe uma simetria, né? Então, o reajuste para cima, ele é sempre recomposto na bomba e até recomposto para cima, né? Então, subiu 0,25, muito possivelmente você tem, então, alguma situação que esse reajuste foi até colocado acima, né? Do que você tinha antes. Só que agora a gente tem essa queda, essa queda vai ser de 0,27 centavos por litro, mas muito possivelmente a gente não vai ver esse 0,27, né? Então, eles vão ajustar, vão aproveitar isso para recompor e para aumentar a margem de lucro, né? Mas por que você tem esse reajuste nesse momento? A gente está mostrando que nessas últimas semanas ocorreu uma queda considerável do preço internacional do barril do petróleo. E você também tem a situação que o Brasil ainda é fraco na produção de diesel. Então, o diesel, ele é o combustível mais que a gente mais depende do exterior, né? Para a gente conseguir ter, né? Essa situação. Então, aí que está o caso. Então, a gente precisa melhorar a nossa produção, o nosso refino de diesel, o de gasolina até que está consideravelmente bem, né? Então, a gente tem essa situação, mas a gente precisa melhorar o refino do diesel. Então, quando você tem justamente esse reajuste do refino do diesel, melhoraria, a gente não ficaria tão dependente. Mas aí a gente tem que seguir bastante ainda, né? Não é o PPI, muita gente vai falar, ah, então a Petrobras está seguindo o PPI. Não, até porque você teve séries longas, a gente não está nem mudando o preço da gasolina ainda, né? Então, a gente mudou aquela vez e deve demorar para ter novos reajustes, a não ser que sejam reajustes para baixo, né? Então, você não tem mais aquelas mudanças quase que automáticas quando você tem variação, né? Então, deixa a variação ocorrer para você manter ela na média, né? Então, boa notícia. E isso aí também deve ajudar um pouco a inflação, porque a gente sabe que, principalmente para o produtor, o diesel, ele é um fator muito relevante na hora de você realizar a produção, até porque a gente tem uma malha rodoviária, né? Muito grande, nossa logística é quase que toda rodoviária, né, Débora? Exatamente. E o diesel que tem até aparecido em alguns índices aí, em alta ainda, né, nos índices inflacionários, então vamos ver aí o impacto disso nos próximos, nas próximas leituras da nossa inflação aqui. E aí, para, antes da gente fazer o giro de mercado, antes de entender como é que as bolsas abriram hoje, a gente separou aí alguns dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, para a gente pensar, né, como a gente, para onde a gente está indo, né, para onde estão apontando os dados de emprego dos Estados Unidos, os dados que saíram até ontem, e eu vou dar uma pincelada aí nos dados que saíram do payroll agora, de manhãzinha, agora, dez e meia da manhã, tá? Então, como a gente estava em relação a pedidos iniciais por seguros de desemprego, que são aqueles que a pessoa, ela está entrando, como, vamos pensar assim, com o pedido de seguro de desemprego nos Estados Unidos. Em outubro, a gente tinha 219 mil pedidos novos, né, iniciais de seguro de desemprego. A projeção é que a gente tivesse um aumento para 222, e a gente teve aí, de fato, 220 mil vagas aí, pedidos, desculpa, de auxílio de desemprego acontecendo, tá? A média, né, quando a gente vai para quatro semanas, né, então aqui já olhando a média de quatro semanas, em outubro, estava em 220,25 mil pedidos, e aqui a gente tem, né, de fato aí acontecendo 220 e 75. Então, a média, quando a gente olha mais semanas, né, aqui a gente está olhando de uma semana só, da última semana, esses dados são semanais, então toda semana a gente tem, aí, leitura de pedidos de seguro de desemprego nos Estados Unidos, então, na média, ficou acima do mês passado, nessa última leitura aí dos seguros de desemprego. Quando a gente vai para a variação dos empregos privados, tá, esse sim, a gente teve uma queda, né, na criação de vagas, vamos pensar assim, tá, em outubro, estava em 106 mil vagas, a projeção era que fossem criadas 130 mil vagas, segundo o ADP, e foram criadas, de fato, 103 mil vagas. Então, até, durante a semana, até ontem, os dados apontavam ou estavam mostrando para um payroll, né, sinalizando para um payroll mais fraco. Tá, o último dado que a gente tem é o dado mais antigo, né, que também foi divulgado essa semana, mas entre eles o mais antigo, que é o do relatório Joutz, né, esse, em milhões, tá, gente, então, enquanto os outros são em mil vagas ou mil pessoas, esse aqui, a gente está falando de milhões, são vagas ali que tem, não estão preenchidas, enfim, é um, é um dado bem específico dos Estados Unidos, é um relatório também bem completo, mas o que que a gente vê aí? Aqui a gente tinha 9,35 milhões de vagas, aí, segundo o Joutz, em outubro, a expectativa é que fosse de 9,30, e a gente teve um Joutz apontando para 8,73. Então, como eu falei, né, o mercado, ele estava esperando um payroll mais fraco. Isso refletiu nas expectativas do CME Group, né, que é aquela expectativa para os juros dos Estados Unidos. Depois que a gente teve dados aí de trabalho mais fracos por lá, o monitoramento do CME Group começou a mudar, tá, então, vamos colocar aí na tela como é que está a expectativa para a próxima reunião, que é no dia 13 de dezembro, então, semana que vem, daqui a cinco dias, para ser mais exata. Então, hoje, o mercado abriu de manhã, né, como é que estava aí a taxa-alvo? De 5 a 5,25, então, em queda, né, na verdade, com um corte aí de pelo menos 0,25%, a expectativa era zero. Zero de probabilidade de acontecer corte na expectativa de hoje antes do payroll, tá, então, esses dados, eles estão aí antes do payroll, a gente vai ver como é que eles mudaram na segunda-feira. Aqui, para permanecer na taxa atual e não ter movimentação, a gente tem 97,5, tá, de probabilidade, então, a maior probabilidade é que em 13 de dezembro a taxa nos Estados Unidos seja mantida. E a gente tem aí a taxa de 5 a 5,75, que seria uma alta na taxa de juros com 2,5 de probabilidade. Essa probabilidade, ela aparecia há um mês atrás ali com maior percentual, com 9,60, enquanto lá em novembro, em 8 de novembro, um mês atrás, a gente começa a ver essa inversão de manutenção, na verdade, de alta para manutenção começando até aparecer com maior frequência. Então, quando a gente olha uma semana atrás, antes de todos os dados de emprego serem divulgados na sexta-feira, a gente tinha 1,20 de probabilidade de alta ainda aparecendo, mas 98,80 de probabilidade de manutenção. E há um dia atrás, ontem, depois de divulgados aí, a grande maioria, na verdade, de indicadores de emprego, a gente via que a expectativa era de 1,40 até de corte na taxa de juros, mas majoritariamente de manutenção. Então, a gente vê aí que em um mês para cá, a expectativa por manutenção cresceu, a expectativa por alta praticamente sumiu, tem algumas probabilidades que pipocam aqui, mas nem sempre, e a gente tem aí a probabilidade maior realmente de manutenção. Quando a gente olha para março, porque março foi quando começou a aparecer a expectativa de corte. A gente vê que tem um retrato muito semelhante, então tem inclusive mais taxas na reunião de março, mas a expectativa ela é majoritariamente ainda, se vocês puderem mudar aí para o pessoal acompanhar o próximo gráfico do monitoramento, que é o do dia 20 de março, que é quando vai ter a reunião ali no dia 20 de março, a gente vê que ela já começa aqui nessa, até hoje de manhã, a gente já começa a ter uma maior expectativa de corte, uma maior probabilidade de corte na taxa de juros em março, de 51,90% contra 40,60% de manutenção. Quando a gente vai para um mês atrás, então a gente não está tão longe assim, no dia 8 de novembro, a maior probabilidade era de manutenção e o corte aparecia ali com 18,20% e a gente ainda tinha quem esperava alta ali na taxa de juros, que são os dois últimos indicadores aí, 12,90% de probabilidade, 0,60%. Então a gente vai vendo também que ao longo das semanas, conforme os dados foram sendo divulgados nos Estados Unidos, a gente passa a ter uma maior probabilidade, uma maior expectativa de corte nos juros e não mais de manutenção. Então essa inversão fez com que os juros das tréjuris arrefecessem e aí a gente tem também com esses juros arrefecidos, mais calmos, mais tranquilos, a gente tem aí um maior apetite pelo risco que foi o que justamente impulsionou a nossa bolsa aí na semana passada e nos dias que a gente teve alta, a gente teve também muito disso impactando aqui a nossa bolsa. Bem, a gente conseguiu, nos Estados Unidos conseguiram, então a gente tem aí que o, finalmente a taxa de desemprego lá está aumentando, isso daí a gente pode ver pelos dados lá que a gente tem em relação a aumento de pedidos de seguro-desemprego, você tem então que o relatório Joutos está mostrando aí que o emprego está menor lá e com isso o mercado fica reagindo porque a função justamente da taxa de juros tão elevada que a gente tem nos Estados Unidos agora é porque as pessoas, principalmente o FED acredita que o Banco Central acredita que o Banco Central não, o FED é o Banco Central, perdão gente, porque a gente acredita, o FED acredita que a economia americana está demasiadamente aquecida, então ele está tentando fazer com que de uma maneira obviamente curada, porque economistas não tem coração, fazer com que o desemprego aumente, então é essa a expectativa, é essa a busca que você tem em relação a essas medidas e eles estão conseguindo, a gente sabe que política monetária demora um pouco para conseguir surtir efeito, então isso aí acaba sendo uma coisa que acontece no curto prazo, mas eles conseguindo finalmente fazer com que a economia monetária, que a economia americana tivesse então um desaquecimento, então os dados de desemprego acabam mostrando isso. E Débora, esse daí já teve algum efeito aí nos mercados, como que está, vamos fazer o nosso giro final aí de mercados então para fechar o sexto hoje? Vamos sextar aí porque o payroll sextou também, o payroll foi na contra, então enquanto a gente tinha todos esses dados apontando para um payroll mais fraco, um mercado de trabalho mais desaquecido, inclusive leituras aí que mostravam para isso, a gente teve uma redução do desemprego nos Estados Unidos em relação ao mês passado, então a taxa de desemprego por lá caiu, inclusive ficou abaixo do que o mercado esperava e o mercado esperava a criação ali pelo menos de 180 mil vagas, lembrando que no mês passado a gente teve uma criação de mais ou menos 150 mil vagas, o mercado esperava que ia ter uma aceleração nessa criação de vagas até porque a gente também está se aproximando do final do ano e aí a gente teve uma surpresa também positiva, eu acho, porque teve mais criação de vagas, mas para o mercado negativo, então a gente teve uma criação de mais de 190 mil vagas acima da projeção e acima do mês passado, então isso já trouxe um sentimento enquanto todos os dados apontavam para um payroll mais fraco, a gente viu realmente um payroll aí, um mercado de trabalho ainda aquecido nos Estados Unidos, então eles não estão medindo esforços para tentar desaquecer o mercado de trabalho, mas ele continua com uma certa resiliência e isso está mexendo aí com os mercados hoje pela manhã, então aqui a nossa bolsa abriu positiva na expectativa por esse payroll, quando a gente teve a divulgação 10h30 da manhã e a abertura em Nova York, nossa bolsa foi para o terreno negativo, então ela chegou a cair 0,26% enquanto a gente estava aqui falando com vocês, agora ela volta para o terreno positivo, mas a gente vê que em Nova York o S&P 500 está caindo, então a gente vê aqui uma decepção do mercado realmente com os dados do payroll que tinha-se aí uma expectativa que eles viessem mais fracos, então a gente tem o S&P caindo em queda justamente porque hoje deve ser um dia de ajuste positivo no rendimento das treasuries. Como eu falei, o Nikkei 225 e o Xangai Composto foram em direções contrárias, o Xangai Composto reagiu bem aí a movimentos mais ligados aí à China e estímulos, enquanto o Japão caiu com a decepção do PIB, o dólar se fortalece hoje, então 4,93%, sobe 0,43%, sobe menos do que o dólar frente aos pares, que sobe 0,48%, então um dia de fortalecimento do dólar, justamente porque a gente deve ter aí uma expectativa de juros, de treasuries mais aí, mais fortes hoje, do que a gente não viu na semana e aí o Petróleo Branch ele está cortadinho aí para vocês, mas eu vou tentar descer a tela para vocês verem, a gente tem uma alta de 1,29% hoje no Petróleo Branch, então como eu falei, as commodities hoje estão puxando o nosso índice para cima, então a gente tem Petróleo Branch em alta, mas ainda negociado a 75 dólares por barril, então aí uma alta, quase uma recuperação, um sinal de recuperação de tudo o que aconteceu na semana, mas a gente tem essa alta principalmente puxada pela China e pelas expectativas por lá e minério de ferro também acabou aí acelerando por conta dessas expectativas, então quem puxa a nossa Ibovespa para cima hoje é o setor de commodities porque a gente deve ter um dia desafiador pensando aí num geral por conta do payroll, lembrando que a gente ainda tem os dados da Universidade de Michigan para serem divulgados e eles também devem mexer um pouquinho justamente aí em conjunto, vamos pensar assim, payroll com expectativas de inflação, podem mexer um pouco com as treasuries e isso pode ou diminuir o ganho da nossa bolsa ou até levar ela para um leve terreno negativo, mas aqui a gente tem esse retrato agora de manhã e aí nossa bolsa mais puxada pelas commodities hoje. Sextou, Debra, sextou. Sextamos. Mas antes de tudo dar o nosso recado porque dia 17 de dezembro às 8 horas da noite tem o nosso super encontro com o Eduardo Marinho, o filósofo das ruas, ele era concursado num banco, filho de militar, estava fazendo direito, mas largou tudo para conseguir expandir seus horizontes, aumentar sua visão de vida para tentar entender como que é a vida das pessoas em situação de rua e ele vai mostrar tudo aí esse conhecimento dele numa super conversa que ele vai ter com o Eduardo Moreira dia 17 de dezembro. Imperdível, gente. Então, já entra aqui no link que está aqui abaixo, cl.com.br barra mercado, aí vocês clicam lá no link, ativa o sininho aí que na própria hora do programa vocês vão ser lembrados. E hoje não tem programação porque hoje é festa da firma, né? A única coisa que a gente vai ter já que está gravado é o prêmio dos melhores do ano aí do rolê ICL, né? Então, 5 horas da tarde a gente tem aí o prêmio dos melhores do ano e estão imperdíveis aí. Então, vai valer muito a pena aí a gente e vocês verem isso, né? Mas a programação hoje é só essa, né, Débora? Na verdade, nós temos aí ICL Notícias segunda edição também. Então, vocês não vão ficar sem Chico Ziga Bivarela aí com vocês. E, na sequência, Sinapse, também não vai deixar de faltar para vocês com a Roberta Garcia e o César Calerron. Então, vocês vão estar em boas companhias aí até as 8h30 da noite. Eu e o André vamos estar sextando na festa da firma, mas vocês continuam aqui com a gente até as 8h30 com programação e segunda-feira a gente está de volta aí para trazer esses detalhes maiores aí do Payroll para vocês, como é que isso mexeu com o mercado, as expectativas para a semana, relatório foco, segunda-feira promete aí com bastante coisa e a programação que vocês já conhecem desde as 7h da manhã com o Desperto, CL Notícias primeira edição. Temos aí o In Detalhes em seguida e a gente às 11h30 da manhã aí com o Mercado Investimentos para trazer todas as atualizações para vocês. Então, bom fim de semana e até segunda-feira. Até mais, gente. Tchau, tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8h da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.